VAMBORA ENTÃO VAMBORA ENTÃO O 12 MINUTES Por Luiz Antonio e Steven Lerner Temos que esticular numa estraída. Um dia para o redor do rosto. Ah, sei lá. Tá certo, hein? Temos que esticular nessa área. Eu não vou desculpar, mas não é só um número. Tem que ter um número de minutos por ter que ser feito. Mas éeringa. E as coisas? E caramba, tem os negócios na frente. Continue options. Eu quero ir pro options, obviamente. Vamo lá. Português BR. Não, meu Deus, o jogo tá em 4K, tá maluco? Se a live tivesse travando, é porque o jogo tava em 4K, isso é louco. Tá, dá pra jogar no controle? Ou melhor, jogar no mouse? Aperte o mouse pra se mover, clique com o objeto inteirante. Não, é melhor jogar no mouse mesmo. Deixa eu desligar o controle. Eu liguei o controle pra ver se eu jogava no controle desconectado. Sim, obrigado, jogo. Eu já sei que tá desconectado. Tá, mova o cursor pra cima pra abrir seu inventário. Clique em o item do inventário pra usá-lo. Clique fora do item para selecionar... Selecionado pra sair. Clique e arraste itens no inventário pra combiná-los com outros itens. Tá, eu descobri depois. Eu não lembro de nada que tá descrito. E por que tá continuar? A gente nunca jogou. Então vamo lá. Vamo continuar o jogo que a gente nunca jogou aqui. 12 Minutes. Um joguinho de mistério da Anapurna. Parece muito bom. Avisa se o jogo tá... É, tipo um point click. Se o som do jogo estiver muito baixo. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Deixar, sei lá... 8. 8 decibéis a mais. Acho que tá bom. Tô vendo aqui na barrinha. Tá bem alto. Mistério é sempre bom. Mistério é sempre bom. Ô, caramba. Aperte-se para se mover. Nossa, realmente você é um... Click to move também. Clique em objeto interativo para usá-lo. Isso é um quadro? Meu Deus. É um quadro de... Como se fosse uma estante de livro. Tem um vermelho aqui. Porta trancada, trancada, trancada. Com certeza tem a chave na planta. Quem nunca, né? Mentira, eu nunca fiz isso. Mas, né? Muita gente faz isso. De colocar... A chave no... Na planta. Tá, clique no item de inventário para usá-lo. O que a gente vai fazer com uma pedra? Ah! Clique fora do item para sair. O cara guardou... Tem uma pedra falsa. O cara guarda a chave dentro de uma pedra falsa. Esse é esperto. Esse é esperto. Tem aquele pessoal que coloca a chave debaixo do tapete. A chave em cima do batente da porta. A chave dentro do vaso, assim, simplesmente. Debaixo da pedra. Esse daí foi uma desespera. Tá, a chave de casa. É essa casa aqui? Ou essa daqui da esquerda? Clique. Não acredito. Eu não sei o que é que eu tinha. Eu acho que o aparelho está colocado aqui. Com outro item. Foi. Era isso. Começou a contar. Oi, bebê. Eu estou na casa. Eu te amo. Eu te amo. Eu vou sair em um segundo. Oi, eu estou aqui. Eu não vou tomar aqui. Come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Where are all the glasses? I finally remembered to put the key in the outside. I never put a key in the outside. Thunder, I didn't expect another storm tonight. Oi? O que... ah... o que... Ei... Ei... o que... o que... Que... o que... O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não ouviu você entrar. Boa noite de novo. Imagina quem fez descer. Deixe-me saber quando você está no mood. Você já disse isso? O que? Hum... Eu... eu não sei. O que? Eu... eu... eu era apenas... Como é isso possível? O que eu vou fazer com essa faca, mano? Eu acho que vai ser pra passar a faca em alguém, com certeza. Falta de polaroid. Eu não tinha pego isso da outra vez. Tá, e aparentemente a gente não vai fazer de primeira porque eu já, né... Já resetei sem querer. Um... 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 Eu citei uns sinháveis tipos de fronta tendo aqui no nele. É direito. Você poderia simplesmente lêem as iguais para sua lado? Monitor. Eu não era expecto de uma borda essa noite. Eu acho que esse jogo poderia ser tipo um jogo com câmera fixa, coisa do tipo, não com a câmera em cima, né? Os estômagos vêm mais perto. Oh! Ah! Tem que ter isso fixado antes de um de nós realmente sozinho. Eu não posso abrir isso apenas com minhas mãos. Faca? Olha que a faca deu! O que é pra esconder o telefone? Maridão! Tinha alguma coisa faltando fora do lugar? Não, não tem nada de diferente no apartamento. Oi amor, esqueci as chaves de novo. Eu sei, eu sei. E se a gente fizesse uma cópia e esconder-se em algum lugar na entrada? E se a gente fizesse uma cópia e esconder-se em algum lugar na entrada? Chegando do trabalho... Chegando do trabalho... Você tá melhor? Vomitar é uma droga, mas até assim você fica sexy. Quase saindo do trabalho. Desculpa me atrasar de novo. Jantei no intervalo. E ai, eu posso vir ao telefone agora. Por favor, deixe uma mensagem. Clóvis de bebê. O que é o nome da mulher? Eu não vou falar nada. Eu vou falar uma roupa de bebê. O bebê. Ela está grávida? A roupa de bebê? Ela está grávida? O nome da mulher? A roupa de bebê? A polícia, abri-se. Eu vou pegar. Não há suficiente espaço para derrotar isso. Estou com a polícia. Voltem ao lado, polícia. O que? Eu? Sim, você. As mãos atrás da sua espalda. Vamos lá. Ainda não. Sim. Ei, você está acertando. Jesus Cristo. Um soco. O que a gente precisa fazer exatamente? Mano, tem muita coisa. Eu devia ter esperado mais um pouco para ver se acontecia alguma coisa. Eu não ouvi você entrar. Best night ever. Descerco. Sim, sim, eu sei. Hum. Desculpa. Obrigada. Isso parece ótimo. Em um seco. Ok. Rude. Você tem um acertado. Eu não lembro de pagar o que você viu. Tem anos, Eve. Há 8 anos. Ela estava acertada na foto. A minha filha. Não. O que é? A minha filha. Eu não vi a foto. Ai eu lembro de pagar a minha filha. Eu não vi a foto. Tenho anos, Eve. Oito anos atrás. Ela estava acertada na foto. Ela tocou a porta e ela que foi atender. Vou ficar perto da porta dessa vez e... E eu que vou atender. Aqui é bastante tempo, mano. Doze minutos é muita coisa pra acontecer. Vamos, mano. Ela está usando ela. O que? O que? Que diabos? O que? A gente pode trancar a porta. O que? Oh, o que? Oh, a luz. Eu não estava esperando uma estrada de noite. O que tem a ver com o celular dela? O que tem no celular dela? O que tem no celular dela? Não sei exatamente se é isso, né? A gente pode esconder. Tem remédio para dormir. Será que a gente conseguiria colocar tipo... Um copo de água para o cara? E misturar o remédio para o cara dormir? Eu vou esperar. Ver o que vai acontecer exatamente. Porque eu simplesmente tentei fazer uma coisa ali. Já tentei sair da porta também da casa. E reiniciou tudo. Sei lá. Não há suficiente espaço para derrubar isso. Aparentemente é o celular que cabe, né? Cabe o remédio também? Eu não tenho suficiente espaço para derrubar. A gente finalmente lembra de colocar o chão de chão fora. No final, o copo é firmado. É o nosso xixão. Eles tiveram que chame alcançar o trem. Caiba oramerto. O Adeus era mulher. Caramba, sua vez earnedi qualidade. Não se deu, mas eu deixei uma tinta apenas antes. Oh, ela volta na cabeça. Ai, ela lastreira muito mais 느낌. Santa de혁ita muito aos cent aardos do coração bichos Consumer W of the Rings Nanora para estes animais. Porque devem avisar para errar o próprio nome. Qual é o motivo para uma noite tão especial, falar que é uma boa hora para a sobremesa pedir para dançar com ela? Ah, você é tão romântico. Tudo bem, peça a minha brilhada. Beleza? Eu não me lembro do resto da minha brilhada. Bem, não temos perdido nosso ritmo. Eu gosto de rodar uma bicicleta. Ah, ah, sim. Isso é legal. Eu vou pegar. Não consigo entrar nessa porta. Estou com a polícia. Voltem ao lado, por favor. O que? Sim, você. As mãos atrás da sua boca. Vamos lá. Mas, ainda. Ei, você está me amando! Agora você, as mãos atrás da sua boca, por favor. O que está acontecendo? Não se move. Me ajuda. Você vai me ajudar? Não, vamos. Não. Eu só... Meu pai. Eu não... Isso é um erro. Oito anos. Oito anos. Não, não, não. Não, não. Isso não pode ser certo. Espere. Não, não, não. Isso não pode ser certo. Espere. Oito anos. Precisão da minha raça. Espere a 스cairinha. Senhor, você deve ter que semidir. Espere. Oito anos. co��. Minha rica. Isso não for mundo que desperdi. Vol셨ando daí. Bom, moleque. Quem vai sair abrir? Essa é a noite da noite. Eu acho que você pode descer. Ótimo. Eu vou deixar você saber quando estou com medo. Olha, eu sei que isso é estranho, mas o dia está se repetindo. Uhum. Olha, eu não descobri como funcionar ainda, mas, por exemplo, se eu for batido, eu vou voltar ao começo da noite. O que? O que você quer dizer batido? Quem está batendo você? Ele... ele é... o cara... não é importante. Eu não estou tentando te estressar, eu estou tentando te dar um exemplo. Uau, ótima escolha por exemplo. Eu não estou estressada agora. Eu vou provar. Sim, ótimo. Vamos ver. Wowie. Vamos ver. Então, sobre o dia. O que está começando? Eu não estou com isso. Eu posso provar. Precisa seu tempo. Parece que você tem toda a noite. Vamos ver. Espera. O que é? Vamos ver. Vamos ver. E o jogo libera. A gente pode fazer alguma coisa. O que? Espera. O que é? Você sabe o que? Olhe. Beleza. Então, nos próximos alguns minutos, um copo vai pôr a porta. É isso com todas as coisas repetidas? O que é? Por favor, não abrirem essa porta. Vamos lá. Pode ser qualquer um. O copo vai acusar você de matar seu pai. O que? O que? O meu pai teve um ataque de coração. Ele é tão louco, cara. Isso não é... Não, estou sério. Por favor, não abrirem essa porta. É importante. Isso não é engraçado, garoto. Não abrirem a porta. Só confira em mim. Ok. Eu não vou. Oh, obrigado. Como o pai dela morreu? Ela acabou de falar, mas eu vou perguntar mesmo assim. Ei. Como o seu pai morreu? Bem... Isso é um tema divertido de conversa. Ele teve um ataque de coração. Foi louco. Você matou seu pai? Desculpe? Não. É uma pergunta divertida. Real engraçado. Sim. Você matou seu pai? O que tipo de pergunta é isso? Isso é algum tipo de jogo de mente? Eu não estou jogando. Você me mentiu toda essa vez? O que? Sobre seu passado, sobre seu pai. O que? Eu não sei o que você está falando. O que é sobre seu pai? O que é sobre seu pai? O que é isso? Meu pai morreu de um ataque de coração. Eu não quero falar sobre isso. Ei, eu estou lendo aqui. Você vai botar a luz de volta? Vamos comer. Olha isso. Eu perdi o meu apetite. Você pode tentar mais uma vez mais. Precisa dançar? Eu... Eu não quero. Vamos falar mais uma vez. Eu já fiz cagada. Já fiz cagada. A gente não pode ficar insistindo com ela sobre essas coisas. A gente pode falar para ela não abrir a porta. E tentar ficar na moita aqui e falar que... Está fazendo maluco que eu estou. Infelizmente é assim que funciona esse tipo de... De história. Aí o policial chegou. Apaga a luz, apaga a luz. Não vai dar tempo. Polícia, abriu. É ele? Não, não abri a porta. Não! Meu Deus do céu! Ela vai abrir a porta. Moça, não abri a porta. Vamos falar mais tarde. Oh, não é? Oh! É ele, não é? Eu sei que você está em casa. Abra a porta. Agora ela acredita, né? Vamos ficar quieto. Talvez ele vai sair. Não pode acontecer. O que? Não abri a porta! Apare! Vamos falar mais tarde. Vou abrir a porta agora ou vou pular a porta. O que ela quer fazer agora? O que você quer fazer agora? Eu não sei, moça, o que a gente faz, mas não tem opção para falar aqui. Vamos falar que é uma bora para a sobremesa, claro! Mandar a Valera ir embora. Tenta se esconder, então, mas a gente vai só a gente se esconder e ela vai ficar... Isso, isso, isso não pode acontecer. O que você está fazendo? O que aconteceu? Por favor, por favor. O que? Eu? Sim, você. Muitas mãos atrás da sua backa, vamos. Vamos. Tenha um bebê chorando. Stop! Eu vou vir com você. Me ajuda. Você vai vir para me ajudar? Quem vai vir para te ajudar? Minhas mãos. Então... Alguém está aqui. Eu não sei o que você... Isso é um erro. Desculpe. 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 Isso é um entendimento. Olha, eu... Eu... Eu não sei. Você não tem que me encerrar. Nós podemos falar isso. Você está fazendo um erro. Isso é verdade. Você não pode fazer isso. Por favor, escute. Isso é mais complicado do que você tem. Ei, eu não posso vir ao telefone agora. Por favor, deixe uma mensagem. Por favor, apenas vá. Eu não falo a ninguém. Não se move. Não você? As mãos atrás da sua backa. Não se move. Ok, ok, fácil. Ah, 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 ah... Ok, aqui tá igual. Eu vou deixar ver o que acontece depois. Não vou mexer em mais nada. Liga pro 911. Eu podia ter ligado também. Mas se bem que o cara é a policia, não é? Ou será que não? Eu acho que não. O cara está com uma... Quem está com uma luva? Não, não, não. Isso não pode ser... Espurra. Você sabe o que é isso. Agora, onde está o aguimento do seu pai? Meu pai? Por favor, você deve estar pensando em alguém de outra. Ah, ah, não está brincando mal. Diga-me onde está o relógio. Eu não estou mentindo. Por favor, não nos perca. Diga-me, diga-me. Ele não pode te ajudar. Só você e eu. Diga-me onde está o relógio. E nós vamos nos caminhos separados. Eu estou dizendo que eu não sei sobre nenhum relógio. Ok, vamos ver. Não, 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 não. Não, por favor. Por favor, por favor. Ok? Ok? Ok, só para parar, só para parar, por favor. Eu vou te dizer, só para parar, não me suja, por favor. Por favor, se veja o que está no... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, Deus. Você está bem. Ah, você está bem. Você está bem. Você está bem. Não conseguiu chegar lá. Olá. Eu não consegui entrar. Não, agora. Hum. Rude. Você nunca criou uma camisa de bolsa? Um camisa de bolsa? Não. Não. Não que eu me lembre. Você está certeza? Um camisa de bolsa. Muito valente. Baby, eu não tenho ideia do que você está falando. Onde você escondeu a camisa? Você vai parar com isso? Ela vai ficar brava. Tá, chega. Vamos falar com ele. Serviços de emergência. Deve ter os atletas. Há alguém que está caindo na minha casa. Ele tem uma armadura e vai matar eu e minha mãe. Vou enviar uma unidade aqui. Veja a lugar de protegido. TudoOOOO. Quando eles entrarão? Ele está quase no centro. Eles deveriam estar lá em 15 minutos. 15 minutos? Nós não podemos esperar 15 minutos! Sir, os atletas estão lá por muito tempo possível. Veja a lugar de protegido. Não dá tempo, mano. 15 minutos, e já era. Assim, né? Tem 12 minutos até o cara bater na porta, eu acho Você de ficar enrolando 3 minutos O que já é bem difícil, na verdade Já é alguma coisa Quando insiste o cara aí aparece o lunático, parece Pô, não tá do livro O livro? Não agora, ok? Ô, caramba Então vamos fazer a sobremesa aqui Senta na mesa Oh, temos que limpar o closet Vamos lá, vamos comer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso Olha isso, eu perdi o meu apetite Vou falar um pouco mais tarde Eu estou vivendo a mesma noite, mais e mais Hum, já estive lá Eu vou provar Sim, ótimo, vamos ver, wow Vamos ver Eu posso falar da chuva? Talvez não Se bem que ela vai falar Ah, óbvio que é a chuva Você sabe o que? Olhe Ótimo Pelo dia Você começou De novo Com isso No quarto do banheiro Tranca Se você conseguir se trancar lá Olha, eu nem vi Se dava pra trancar O problema é que ela não se mexe, né? E o banheiro O cara ia ver O cara achou até no quarto No quarto do policial O copo ia chutar na porta Você vai ter tudo Com tudo isso Repetindo? Com tudo isso Pode... Como é que você Deixar o apartamento? Você é brincadeira? Eu fiz tudo isso Para nós Ele vai nos Você tem que ir Só eu Você não vai vir Eu... Não, é complicado Ei Se você quiser um pouco De um tempo de solta Você pode apenas dizer assim Olha, eu não posso explicar Só me confia E não abri a porta O que? Mudamos completamente a história A conversa Ok Eu não vou Você só vai E vai me perguntar Por, tipo, 5 minutos Vamos lá, cara Corte-a Eu preciso saber o que você fez com a watch Isso não é engraçado Nós estamos terminando Nós estamos terminando Então, veja No início do jogo estava trancado Sim Vamos falar Vamos lá Vamos ver Vamos olhar o banheiro direito Porta Porta Nossa, é bem escondidinho As stormy estão se aproximando O que? Polícia! Abre-se! É ele? O que ele quer? Venha! Eu sei que você está em casa! Vamos lidar com a porta primeiro, ok? Você... Não tem mais nada! Hora para a sobremesa! Há alguém na porta! Tudo bem? Eu tenho uma porta! Abre-se! Abre-se! Abre a porta agora, ou eu vou cair! Abre-se! Abre-se! O que você está fazendo? Abre-se! Abre-se! O que ele quer? O que é a polícia? Abre-se! O que? Eu? Abre-se! O que? Abre-se! 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 Ei! Olha as mãos de mim! Oh, oh, oh! Abre-se! Abre-se! Eu deveria desolá-los! Abre-se! 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 Quem vai te ajudar? O que? Algo infernal é a trama! Então... Algo uma vaga! Polícia! Comece! Vamoé! Eu posso Jovem! Vamo poresus! Merda-se! oramia! Você veio! Respira-se! 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 Estira-se! Screm! Eu não posso fazer isso. Não se movimenta. Agora você. Muitas mãos por trás, por favor. Não se movimenta. Escute. Isso é mais complicado para mim. Ei, eu vou só ir. Eu não vou dizer ninguém. Você está sob arresto pelo morto do seu pai de 8 anos atrás. Não, não, não. Isso não pode ser certo. Calma. Você sabe o que é isso. Agora, onde é o seu pai? Meu pai? Por favor, você deve estar pensando em alguém mais. Não, não. Sem brincadeira. Diga-me onde o seu pai está. Eu não posso te ajudar. Diga-me. Ele não pode te ajudar. Só você e eu. Eu não posso te ajudar. 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 Ok. Vamos ver. Não, 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 não. Não, por favor. Eu não faço isso. Eu não posso te ajudar. Ei, espere-me. Por favor. Vou te dizer! Não, não meomparei sem tempo! Por favor. O seu paciente está em ela. E ela vai falar... Pior que ela vai falar, mano. Eu vou te pegar.